Vamos ao fim da greve dos trabalhadores aí no transporte autônomo, né? É, foram muitas negociações, eles conseguiram um reajuste, mas que segundo a categoria ainda não é o necessário para cobrir as despesas dos motoristas. Vamos ver. Depois de muitas negociações, representantes dos sindicatos das empresas de transporte de cargas e dos transportadores autônomos, chegaram a acordo no gabinete da Prefeitura de Itajaí. Ficou definido um reajuste imediato de 15% no valor do frete para o transporte dentro do município. E o mesmo reajuste será aplicado para quem faz o frete intermunicipal, mas só a partir da segunda quinzena de abril. Esse não é o valor necessário, né? Teremos outros momentos de busca para que haja essa nivelação nos valores, né? Acreditamos que esse foi um começo, né? Entre mobilização e greve, a paralisação dos caminhoneiros durou quase um mês. A retomada das atividades traz tranquilidade para a superintendência do porto de Itajaí, que ficou com a operação de movimentação de cargas prejudicada. Nos últimos dias, a entrada e saída no local de transportadores que não estavam em greve foi feita graças à escolta da polícia militar. Desde o início, nós estávamos acompanhando a demanda e nós entendemos que a demanda era justo, era necessário esse reajuste, né? O percentual, logo, discutido entre as partes, mas com extrema alegria porque essas situações foram efetivamente resolvidas nesse momento. Uma outra ação que foi firmada entre o Sindicato das Empresas de Transporte de Cargas e os transportadores autônomos foi a criação de uma Câmara Setorial de Transportes. Ela será coordenada pela Associação Empresarial de Itajaí e ficará responsável pela mediação das discussões entre as categorias. As discussões sobre o fim da greve só começaram a surtir efeito depois que a Prefeitura começou a participar das negociações. Foi bom para ambas as partes, mas é bom principalmente para a cidade, porque uma situação como essa de conflito que estava já há várias semanas e eles são importantes em toda essa cadeia produtiva do porto, né? As transportadoras, as empresas transportadoras, os transportadores autônomos, nossos caminhoneiros, eles, os caminhoneiros, com a justeza também das suas reivindicações, que merecem ter uma vida mais digna. Então, que o frete tenha um valor mínimo também e que eles possam trabalhar em boas condições, né? De sustentar sua família. Obrigado. 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 Obrigado.